Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a como criar um canal de músicas relaxantes. Assista esse vídeo até o final, pessoal. No final do vídeo eu vou deixar uma dica extra. É importante que você assista o vídeo até o final para que você aprenda essa dica extra, certo? Eu vou ensinar como monetizar esse tipo de canal de duas formas, ok pessoal? Pessoal, eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos a minha indicação para que você possa criar canais do YouTube de sucesso, ok? É só você dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como criar um canal de músicas relaxantes, certo pessoal? E o primeiro passo, pessoal, é encontrar as músicas relaxantes para a gente postar no nosso canal. E essas músicas não podem ter direitos autorais. Para você encontrar as músicas, pessoal, você vem aqui, olha, você tem que estar logado no YouTube com a sua conta. Você vem aqui onde fica o ícone, seu íconezinho aqui. Você clica e vai aqui em YouTube, YouTube Studio, certo pessoal? Você vai ser redirecionado. E aqui, pessoal, você vai procurar aqui do lado esquerdo, olha, você vai procurar por biblioteca de áudio. É só clicar. E aqui, pessoal, na biblioteca de áudio do YouTube, existe aí centenas de músicas sem direitos autorais. Mas para procurar músicas relaxantes, você tem que filtrar. Você vem aqui nesses três pontinhos aqui, clica nele. Você vai filtrar por gênero, certo? E aqui, olha, músicas ambientes, certo? Você vai escolher por músicas ambientes. Você vai clicar e vai aplicar. Pronto, músicas ambientes. Você vai clicar novamente nos três pontinhos aqui. E você vai escolher a opção atribuição não necessária. Isso significa, pessoal, que você não precisa colocar nenhum tipo de atribuição na descrição do seu vídeo. Você usa a música e pronto. Não precisa dar satisfação a ninguém, entendeu? O YouTube libera você para fazer isso se você escolher por atribuição não necessária. E aí, pessoal, não precisa nem ouvir a música aqui. Você vai vir aqui, olha, e baixar as músicas, certo? Só vem aqui em Download, Fazer Download, você vem aqui e baixa as músicas. São várias músicas aqui, olha, dá para fazer vários vídeos, pessoal. Essas músicas aqui não têm direitos autorais. É só clicar aqui em Fazer Download, certo, pessoal? E onde a gente vai encontrar vídeos, pessoal? Vídeos para colocar, né? Para a gente montar um vídeo de música relaxante. Dois sites aqui que eu indico a vocês é o Pixel Bay e o Pixel LS, certo, pessoal? São dois sites aqui bem interessantes que você vai encontrar vídeos sem direitos autorais. Você pode digitar aqui por natureza. Natureza e dá um Enter. Pronto, aqui vai encontrar vários vídeos, pessoal. Porque eu já escolhi por vídeos, mas você vem aqui, olha, onde tem vídeos, aí você escolhe se você quer imagem, fotos, imagens vetoriais, ilustrações ou vídeos. Já escolhi por vídeos e aqui apareceu vários vídeos. Você não vai pegar esses três aqui de cima, não. Esses três aqui são pagos porque o site faz uma propaganda aqui de outro site que vende vídeos, certo? Você vai pegar esses de baixo aqui, olha, pessoal. Vários vídeos de natureza. Se você vai fazer vídeos de músicas relaxantes, o ideal é que você coloque vídeos da natureza. As pessoas gostam de assistir esses vídeos, certo, pessoal? As pessoas gostam de assistir esse vídeo e, ao mesmo tempo, ouvir as músicas. Muita gente escuta essas músicas para dormir, certo, pessoal? São vários vídeos aqui, olha, que você pode usar. No Pixel LR é a mesma coisa. É só digitar aqui por natureza. É a mesma coisa, o mesmo esquema. Ixi, estou até errada aqui, peraí. Natureza. E aqui, pessoal, olha, nesse caso aqui apareceu várias imagens, mas aí é só você escolher aqui vídeos, está vendo? Tem fotos, você escolhe aqui vídeos. Aí vai aparecer vários vídeos também, está vendo? Vídeos de natureza. Vídeos sem direitos autorais. Para você baixar, pessoal, é só clicar em um vídeo desses aqui, olha. E daí, você vem aqui, olha, para baixar. Aqui, olha, baixar grátis. Você vem aqui do lado, você escolhe a resolução que você quer e vem aqui baixar grátis, certo? É só clicar aqui, você já baixa seu vídeo. Ok, pessoal? E como é que a gente vai montar esses vídeos? Como é que a gente vai criar esse vídeo? Pessoal, eu sempre utilizo o Cantazia, certo? O Cantazia Studio. Você pode estar vendo aí como baixar esse programa aí na internet, certo? Aí no YouTube também ensina. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar alguns vídeos, olha. Eu coloquei dois vídeos aqui de natureza que eu já tinha baixado. Coloquei a música, que eu vou colocar a música relaxante. Vou pegar um dos vídeos, puxar aqui para a timeline do programa, certo? Vou puxar o outro e coloque aqui do lado. Pronto, são dois vídeos. Se o vídeo aqui tiver uma música, você tem que tirar essa música. Você clica com o botão direito em cima. Aí você vem aqui editar áudio. Pronto, aí aqui você já pode mexer no áudio. Aí você puxa aqui até o final. Pronto, desapareceu o áudio. Vou clicar aqui no botão direito. Nesse caso aqui não tem, certo? Aí você vai fazer o seguinte. Você pega a música também e puxa para cá. Está vendo? A música aqui, olha. Você pode mexer no áudio aqui. Eu sempre faço umas mudanças aqui no áudio da música e no vídeo. Eu sempre dou uma mudada aqui, pessoal, na música, certo? Ou eu aumento aqui o som um pouco. Ou vem aqui, olha. E aumenta aqui também, certo? Dou uma aumentada aqui. Coloca em 150, 160. E marca essa caixinha aqui, Mixed More, certo? Eu marque essa caixinha aqui também. É sempre bom dar uma mudada na música para não ser... Para o YouTube não detectar aqui a mesma música. Se você dá uma mudadazinha, é sempre legal essa ideia de estar modificando um pouco aqui. Só em você aumentar o volume, você já está mudando um pouco aqui a música. No vídeo também eu faço a mesma coisa. Eu clico no vídeo e venho aqui, olha. Opacidade, certo? Em opacidade eu posso diminuir um pouco aqui para ficar um pouco mais escuro, certo? Eu já estou mudando aqui a tonalidade do vídeo. Isso é legal também porque o YouTube vai ver que é um vídeo diferente. É sempre bom mudar um pouco, certo? Certo, pessoal? É uma dica que eu deixo aqui para vocês. Se os vídeos não couberem aqui todos, certo? Para igualar com a música, é só você repetir o vídeo. Vem puxando aqui, olha. Vai repetindo o vídeo até igualar com o tamanho da música. Você clica no vídeo aqui no final e puxa. E iguala com o tamanho da música aqui, certo? Mas você pode baixar lá no Pixel Bay, no Pixel LS, vários vídeos para você colocar vídeos diferentes. Aqui você pode também colocar a transição, pessoal. Você vê aqui em transição, olha. Pega uma transição e você puxa aqui na divisão dos vídeos, certo? Você vai puxando a divisão dos vídeos aqui, olha. Onde divide os vídeos, certo? De um vídeo para o outro. Aí você vem aqui, olha. Aí quando passa pelo vídeo, o que acontece? Olha. Dessa mudada aqui, certo? Dessa mudada aqui. Aí é uma transição que a gente colocou aqui. Para não ficar a transição de um vídeo para o outro, não ficar muito seco aqui, não ficar muito... Você pode colocar uma transição legal, certo, pessoal? Depois de fazer isso, pessoal, o seu vídeo está praticamente pronto. Você vem aqui em Shell, certo? Vem aqui em Local File, dá o OK. Aí você escolhe aqui qual a resolução que você quer renderizar esse vídeo. Eu sempre aconselho você a renderizar em 1080p. É só escolher avançar aqui que você já vai renderizar o vídeo. Depois de renderizar o vídeo, você sobe esse vídeo lá para o seu canal, certo, pessoal? E você pode criar vários vídeos. Existe muita pesquisa por músicas relaxantes, certo, pessoal? Existe muita busca por música relaxante. Aí você já criou uma música relaxante aqui. E agora, pessoal, eu quero deixar uma dica extra aqui para vocês. Você pode fazer o seguinte, algumas pessoas procuram por essas músicas aqui no YouTube simplesmente para ouvir ou para baixar essas músicas, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua música aqui, certo? Essa música aqui que você colocou aqui, olha, do jeito que ela está aqui. Você pega ela lá do seu computador. Você vem aqui nesse site chamado File Upload e você vai subir a música para cá, certo? Vai subir essa música para cá. E você vai colocar um link lá na descrição do seu vídeo. E toda vida que alguém baixar essa música, você vai ganhar em dólar, pessoal, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês as provas de pagamento que existem aqui no site. Aqui, olha, está aqui, olha, a pessoa ganhou 4 dólares e 50, outra ganhou 17 e 55, outra pessoa ganhou 73 dólares e 95, outra ganhou 19 e 80, outra ganhou 30 dólares. Tem várias provas aqui de pagamento de pessoas, 75 dólares, pessoal, olha, certo? Eu vou aqui no site dolar hoje, 75 dólares, quanto está valendo atualmente, certo? Na cotação, 75 dólares, 402 reais, a pessoa ganhou 402 reais aqui só por baixar as músicas, certo? E você pode receber através do PayPal, como mostra aqui. É o local que indica aqui para você receber o seu dinheiro através do PayPal, porque é muito seguro. E a partir de um dólar, pessoal, quando você ganhar um dólar aqui, você já recebe através do PayPal, certo? O PayPal tem essa vantagem aqui nesse site. Então, escolha a forma de pagamento PayPal, certo, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, certo? É bem simples criar aí um canal de músicas relaxantes para que você possa monetizar. No caso aqui, você vai monetizar de duas formas. Você vai monetizar com AdSense e você monetiza também, você vai monetizar também através desse site aqui, certo? File ou Upload, certo, pessoal? Você vai monetizar também, porque aí quando as pessoas baixarem sua música, você vai receber aqui em dólar, certo, pessoal? Você vai receber em dólar. É uma ótima alternativa aqui para você. Outra ideia que eu deixo aqui, pessoal, para você, se você, por exemplo, não quiser baixar esses vídeos que tem aqui na internet, você pode pegar e fazer o seguinte, você pode gravar seus próprios vídeos. Se você mora perto de um local bonito, ou mesmo da floresta, em qualquer local, olha, esse vídeo aqui, certo? É só a imagem da floresta. Você pode gravar um vídeo, certo? Você pode gravar um vídeo aqui só com a imagem da floresta, da praia, de qualquer local que você tiver aí, certo? Você grava seus próprios vídeos. Aí você sobe o vídeo. Em vez de você usar esses vídeos aqui no Camtasia para montar os vídeos, você faz o quê? Você pega o seu vídeo que você gravou e coloca aqui, certo? Dessa forma, vai ajudar bem mais aí. Não vai correr nenhum risco de você não monetizar esses vídeos, porque é um vídeo próprio seu, foi você que gravou. Certo, pessoal? Isso ajuda muito também. É uma dica que eu deixo aqui para vocês. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma, para que você possa realmente criar seus canais e possa ganhar dinheiro através da internet. Ok, pessoal? Eu sempre deixo aqui minha indicação para que você possa realmente ter sucesso com canais no YouTube, para que você possa aí viver com seus ganhos na internet. Deixo na descrição desse vídeo aí, é só você dar uma olhada. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.